Pessoal, desde há uma muito boa tarde, início de uma boa noite para si, início de uma boa noite para todos os nossos seguidores e comunidade começa a entrar aí desse lado. Boa tarde, Algueria, boa tarde. Ana Timóteo, Ana Almeida, Constantina, Josefina, Dona Jerónimo, Ana da Silva, Ana Carvalho, Ana Doces, doçura de mulher. Está aí toda a gente, já bem ligadinha, está sim senhora, bem. Deixa-me aqui só começar a apontar as coisas, deixa eu ver aqui os carros, água para o forno, epá. Ó malta, já estou aqui assim a apontar o meu forno, e agora, agora, agora que vão ser elas, bem. Forno está preparado, as ervas estão no pão, é lá meus meninos, estão com a pega d'água, e agora, para quê? Para ele beber, é isso? Hummm, ai hoje sinto-me tão verdejante. Que eu nem esquecei, bem. Hoje, temos aqui o senhor Direto, a dar tudo nas nossas ervas aromáticas. Ervas aromáticas, nas nossas aromáticas vivas, bem boas, bem gostosas. E vamos ter uma receita vegetariana do melhor que há. Uma receita daquelas para encher a alma, para encher o coração, e que fica mesmo coisinha boa, coisinha do melhor que há desta vida. Assim tão só. Aqui o senhor, o tomilho, o cebolinho, ai a salva, ou a sálvia. A minha salvia, uma salvia de palmas para a nossa salva, e aqui assim, o nosso manjericão, em modo bojo, bem gostosão. Bem, ai vocês já me perguntaram, ai chefe Fábio, mas vocês já parecem estar no meio do meu jardim. Aqui assim, um jardim, cheio destas ervas aromáticas maravilhosas. Sim, sabem porquê? Porque hoje vamos fazer um magnífico, direto, com uma receita vegana. Vegana? É a minha magana. É uma receita vegana, minha magana. É verdade, sim senhora. Então, hoje vamos fazer um belo empadão com recheio de lentilhas. Oh! Mas este empadão não vai ser assim com batata, não. Mas será um empadão mais fit. Assim, com uma bela, assim, uma bela couve-flora. Ai, podia ser um broco, também podia ser um broco. Podia ser aqui assim com a flor ou o broco. Fazemos 30 por uma linha para fazer bem gostoso. Então, vamos começar a fazer das boas. Hoje já estou aqui assim vestido toda a vigor. Temos aqui assim um directo com o alto apoio, patrocínio e rentabilidade das nossas aromáticas vivas. Que vocês também podem ir até à página online das nossas aromáticas vivas. Bernardino! Ah, bem, Bernardino. Podem, então, um bocado. E, Bernardino, ter desconto. Podem fazer 30 por uma linha e fazer das boas. É verdade. Vão até lá, façam das boas e utilizem ervas aromáticas. Eu sei que muitos de vocês dizem. Ai, mas eu já escuro porque quando vou ao supermercado, acabo por comprar. E o que é que acontece? Bem, acontece que na Baja Online há muito mais variedade. Por isso é até lá. Temos agora aqui assim muitos seguidores que nos estão a dar grandes beijinhos. Como, por exemplo, a nossa Anabu. Oh, minha Anabu. Anabu, diz-me tu. Anabu, diz-me tu. A minha Anabu que me diz que grande matagal. Que grande matagal de ervas aromáticas. Parece que isto já não é cortado há muitos tempos. Não é, minha Anabuisa. É verdade, minha bilhazinha do meu coração e minha deusinha franca. Já estão todos em alvorozo. Oh, minha Carmo Pereira. Deixa-te de coisas. Vem até cá que eu já te conto as boas. Bem, então. As ervas aromáticas já estão aqui à nossa frente. Uma boa variedade. Um vasinho das nossas aromáticas vivas. De tomilho, de hortoã, de solim, de salva e de manjericão roxo. Mas tem aqui mais. Entre os quais uma das minhas favoritas que são oré com os frescos. Que acho que acabam por dar assim um sabor bastante forte. Então, aqui assim temos tudo isto. E vamos agora apresentar os ingredientes. Com flor e brócolos. Estou a fazer assim um já num puré avoldado, sem batata. Aqui assim, bebida vegetal para ajudar a avoldar o nosso puré. Depois vamos buscar outros ingredientes para dar substância. E que ingredientes são estes? Vamos buscar ventilhas. Eu adoro as ventilhas. E acho que as ventilhas bem trabalhadas neste tipo de pratos acabam por fazer assim ótimas combinações. Vamos buscar espinafres. Assim bem bons e bem gostosos. Cebolinha. Alho. Depois não nos podemos esquecer. Alho francês. Alho francês. Eu fosse aqui assim um olhinho francês bem bom. Vamos cortar o olhinho francês para colocar cá para dentro. E quem quiser depois pode vir buscar ervas aromáticas a gosto. Eu acho que não deve haver um critério para dizer assim. Ai não. Eu só utilizo o tomilho nas carnes de caça ou nisto lá naquilo. Não. Nós devemos utilizar ervas aromáticas nas nossas aromáticas vivas em diferentes pratos. E às vezes até mesmo inovar na sua utilização. Nem tudo é sal sequentos. Há muitas mais ervas para lá daquilo que nós às vezes conhecemos. E é por isso que eu digo. Mais uma vez vá à loja online e vá descobrir um mundo infinito das boas ervas. Mas bem, a minha Ana Carvalho, a minha Algarvia, diz que o oranhão fresco é para meter nos caracóis. É verdade. Os caracóis de Algarvia febram caracóis, oranhãos frescos e uma batatinha no tamanho dos caracóis para dentro da panela. Quando a batata está cozida os caracóis estão feitos. Pensa que eu não sei, minha Ana Carvalho. Sei sim senhora. E é uma receita maravilhosa. Agora, vamos começar a cozinhar e a fazer a magia acontecer. Começamos por colocar numa panela a cozer a nossa com a flor e o gosto. Tenho aqui assim uma panelazinha em que esteve aqui assim a cozer, mesmo como deve ser, em água. Aqui, o que é que acontece? Água abanta a fervura e metemos a fluorescência, neste caso, da nossa com a flor e dos nossos brócolos cá para dentro. O que é que acontece? Muitas das vezes, ao fazermos um bom puré, conseguimos tirar assim o máximo de rendimento destes nossos pratos. Então, pegamos aqui assim nestas nossas fluorescências e vamos aqui colocar aqui assim no nosso robô de cozinha a triturar e a fazer das boas. Bem, pegamos aqui assim na nossa com flor, esprememos bem a cozinha flor para ela libertar a água toda na sua totalidade e vamos começar a colocar tudo isto cá para dentro. Bem, tenho a minha Patriciazinha Santos e a minha Scaltozinha a verem-nos aqui do Facebook, um grande beijinho para ela. E tenho aqui assim a minha Andréia Matos a dizer que adoro este tipo de receitas veganas. Ah, sou eu e aposto que o Linux também deve gostar de uma boa receita vegana. Bem, a minha paparocas hoje usou tomilho e limão numas empadas e diz que adorou. Paparocas, tu estás a ficar como eu. Adoramos cozinhar, adoramos fazer das boas e adoramos inventar na cozinha. Bem, então, o que é que acontece? Estamos aqui assim a colocar a nossa com a flor cá para dentro, com a flor para a esquerda, com a flor para a direita, com a flor para cima, com a flor para baixo, com a flor para um lado, com a flor para a outra, com a cozinha flor toda a entrar cá para dentro. E vamos assim começar agora a avudar isto. Mas antes de avudar, tenho que-vos fazer uma pergunta que é, normalmente, quando vocês fazem um purê, aqui em mente a manteiga. Eu aqui não vou usar nada de manteiga, não vou usar nada disso, vou colocar a com a flor e vou buscar hervinhas aromáticas bem boas cá para dentro. Há uma herva aromática que eu acho que fica muito bem no purê, que é a salva. Eu sei que não é assim tão usual, vocês utilizarem, às vezes, a salva. Há quem, normalmente, utilize sempre, pronto, a salsa, os coentos, o tomilho e o manjericão, claro que sim. Mas, às vezes, temos que inovar um bocadinho. A salva acaba por ser bem transversal em inúmeros pratos, em inúmeras receitas. Pegamos, então, aqui assim na nossa salvazinha e agora, é mesmo o caso de fazer quase que uma salva de palmas. Pegamos aqui, assim, uma boa quantidade de salvazinha. Ai, Chef Fábio, ai, Chef Fábio, que herva tão farfalhuda. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos colocar a salva cá para dentro. Sim, então, pegamos a nossa salva, mesmo rasgada, assim, a entrar cá para dentro. Depois, pegamos um bocadinho de azeite, assim, o nosso azeitezinho bem português. E colocamos um toquezão de azeite cá para dentro. E a minha Sónia diz uma noz-moscada. Eu é que já te dou uma boa noz, minha moscada. Não, podia também ficar uma noz-moscada, também ficava bom. Mas, agora, podemos colocar aqui, assim, uma bebidazinha vegetal. Oh, malta, isto é um bocadinho a gosto. Quem quiser, coloca mais, quem quiser, coloca menos. E vou começar a triturar tudo isto. Por um nome muito importante. Podemos utilizar, às vezes, uma ou outra especiaria. Um bocadinho de uma boa pimentazinha cá para dentro. Adoro colocar, assim, uma boa pimenta. Também podemos ir aqui, assim, buscar. Oh, boinho. Oh, onde é que estás tu? Aqui, assim. Ah, aqui estás. Um bocadinho de noz-moscada. Ah, aqui, assim. Um bocadinho de noz-moscada. Aqui, assim. Cá para dentro, que também fica bem bom. E, pá, assim, uma noz-moscada destas. Como a pessoa, até a fim. E vocês dizem assim. Então, veja o chefe. Se você põe um prato destes, pode meter duas especiarias. Então, também não podemos colocar duas ervas aromáticas. Claro que sim. Podemos ir buscar, aqui, assim, o nosso cebollino. E eu canto tanto que adoro cebollino. Eu já digo que canto. Também canto. Canto, sim, senhora. Canto e adoro. Aqui, assim, este nosso belo cebollino das nossas aromáticas vivas. Ah, malta. É assim. Eu agora não sei onde é que está a nossa cabareira zeta. Mas eu quase precisava dela, aqui, assim, para aparar as franjas. Aqui, assim, aparar as franjas do meu, do meu, aqui, assim. Se a cabareira zeta tivesse que dizer assim. Primeira e direita. Vê onde é que estão as pontinhas. Ok, as pontinhas estão aqui. As pontinhas soltas. Ok, cabareira zeta. Agora, dá-lhe um golpe. Está bem. Está bem, minha menina. Ah, aqui, assim. Um golpinho e vimos buscar agora, aqui, assim. Ah, malta, já está o cabelinho cortado. E agora, e agora vamos cortando aqui, assim, aqui o nosso cebollinho cá para dentro. Que bela delícia. Para isto ficar ainda mais intenso, não se esqueçam que também podemos colocar alho. O alho é sempre transversal. Podia ser alho francês, sim, mas aqui é para a base do purê. Vimos cá para esta nossa receita vegana, um bocadinho de alho enorme. Neste caso, um dente de alho. Já tenho aqui, assim, o meu dentinho de alho bem descascado. Não é verdade? Minha Juliana Patrícia. Ah, é a minha Juliana da póvoa. Ó, Juliana, tenho que ir aí à póvoa a dar-te um beijinho, minha menina. Tenho sim, senhora. Bem, então, vamos colocando aqui, assim, o nosso dentinho de alho bem cortadinho, bem gostosão e fica cá para dentro. A minha Ana Carvalho diz que devias pedir às dramáticas vivas para fazer um avental com logo a Deus para oferecer aos seguidores. Olha aí, vou mesmo pedir. Vocês não conhecem aquela malta. Olha aqui elas. E olhem que elas são risos. Ainda fazemos uma combinação. Fazemos isso, senhora. Bem, agora, pegamos o nosso robô de cozinha e vamos começar a terminar esta brincadeira toda. Esquerda, direita, de cima, para baixo, para um lado e para o outro. É o mesmo caso, para dizer que vamos terminar como deve ser. Claro que, vocês dizem-me assim. Ai, chefe, já estou com fome. Pois, fantástico, senhora. E a minha candida diz que o seu lindo parece o cabelo do chefe despenteado. Agora está certinho. Vejam só. Agora está com a freja certinha. Está. Está, sim, senhora. Bem, agora. Termina. Vou ir para a direita. Ah, sim. Já está aqui a cima da termina dela. Epá, acabou a termina dela. Em menos de nada, vamos ficar aqui assim com um puresão bem homogêneo, bem sensual e bem lustuzão. Sintam só. Epá. Ó, chefe. Ó, chefe. Mas agora o chefe anda sempre em modo fitos. Nada fitos, nem fit, nem fet. Uma pessoa tem que andar aqui assim em modo quebê. Vejam só que é assim um ótimo purézinho. Já assim bem avaldadozinho. Bem gostosinho. Se vocês sentissem que este aromazinho se salva que se liberta por aqui, até se passavam da cabeça. Está mesmo bom, 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 bom. A filha da Alcina. Ó, a filha da dona Alcina. Hoje faz anos, hoje é bebê, a filha da dona Alcina. Ó, filha da dona Alcina. Filha da Alcina. Um grande beijinho e muitos parabéns para a filha da Alcina. Ai, filha da Alcina. Isto quase podia ser o nome de um programa de televisão. A filha da Alcina. Ai, a filhazinha da Alcina. Os faz anos. Quantos é que faz a Alcina? Conte-me tudo. Quantos é que a sua filha faz? Quero saber, ai, agora quero saber. Quero saber, sim senhor, a dona Alcina. Quantos é que a sua filha faz? Ai, agora não diz, não diz. Só para a dona Alcina já estar a dizer assim. Se eu retirar os anos à minha filha, na idade, também retirar os anos a mim. Ai, dona Alcina. Diga, vá, a minha Viviana Babes só se diz. Eu já não lhe digo que é Alvo, já lhe digo que é Babes. Porque pronto. Aqui, olha, uma pessoa, uma pessoa já, agora, agora, agora já digo como deve ser. E a minha Paparocas, e a minha Paparocas-avó, a Paparocas-avó nem diz nada. E a nossa, e a nossa Confeitaria Royal? Onde é que anda a minha Confeitaria Royal? Está por aí a minha, a minha Confeitaria? Está por aí a minha? Ah, filha da dona Alcina faz 29 anos. É uma moço, é uma... É nuinha, é nuinha. Olha, os meus, os meus 29, já lá vão. Os meus, os meus já lá vão. Mas, fico muito contente. Fico muito contente. Um grande beijinho, dona Alcina, para simpar a sua filha. É verdade. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos começar a fazer das boas. Vamos saltear pedacinho a pedacinho. Vou pegar um bocadinho de azeite na nossa frigideira. Temos os nossos brócolzinhos já cozidos. E vamos cortar os brócolos em pequenos pedacinhos. E agora, agora é que o chefe, agora é que o chefe vai fazer aí uma salteada, uma salteada daquelas que uma pessoa até se passa da cabeça. Então, regra número 1. Pegamos no alho, laminamos o alho, temos o alho laminado. Dunga. Regra número 2. Pegamos na cebola, picamos assim a nossa cebolinha. Zucca, 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 zucca. Assim, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, para baixo e para a direita. E picamos assim a cebolinha, como deve ser. Ai, já temos aqui assim uma bela cebolinha picada. Regra número 2. Ai, frigideira, está bem quente. Pegamos num pedacinho de tomilho. Ai, podia ser um tomilho normal, mas também podia ser um belo tomilho limão. Há vários tipos de tomilho. Vão até às nossas aromáticas vivas. Vão até à vó, já não vai noer, que aqui há várias coisinhas boas. Pegamos agora aqui assim no nosso belo tomilho. E agora aqui assim. Corta o tomilho. Dá tudo no tomilho, meu menino. Aqui assim. Ai, tomilhas. Ai, não com tomilhas. Tomilhas, assim. O tomilho na frigideira. Oh, malta, mas não é um pedacinho. É mesmo tomilho à séria. Nota. Às vezes as pessoas não sabem como utilizar ervas aromáticas. Eu aqui vou podendo o meu tomilho, quase como se fosse um arbusto. Vejam só aqui assim. Está aqui assim um arbusto. Um arbustozão naqueles que uma pessoa já nem sabe. Agora, pegamos na ceboinha do alho, depois do nosso tomilho estar bem puxado na frigideira e vamos colocar a ceboa e o alho cá para dentro. Regra muito importante. E aqui tenho que vos dizer das boas. Ao colocar o alho, a ceboa e o tomilho, estamos a puxar muita mais intensidade às ervas aromáticas. Muitas das vezes as pessoas não fazem isto como deve ser. E o que é que fazem? Além de usarem poucas quantidades, não forrocam as ervas nos momentos certos. Às vezes no início do... Já ia dizer aqui assim o programa de sábado, Juliana. Às vezes no início da frigideira ficam muito boas, mas outras vezes também ficam ótimas quando são colocadas no final para puxar mais aromáticas. Então, o que é que vocês estão a fazer? Adicionei agora os nossos brócolos a este tal teado. Isto começa a ficar tudo assim, bem estaladíssimo. É lá. Agora se os brócolos a estalaram. É lá. É lá. Isto aqui assim está bem bom. Oh, minha 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 pica. Bem que podes sorrir. Bem que podes sorrir, minha 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 pica. Bem que podes sorrir. Isto aqui está um pitel do melhor teado. Sintam, sintam, meus maninhos. Sintam aqui assim. É lá. Que coisa boa. Oh, Arthur. Oh, Arthur. Queres um bocadinho disto ou não, meu menino? Oh, Arthur. Se quiseres, é só dizer, meu menino. Bora lá, Arthur. Oh, Arthur. Oh, pá. Arthur, isto está bem bom, pá. É, pá. Que coisa boa, Arthur. Oh, Arthur. Queres um bocadinho para o teu jantar? É só vires cá, pá. Vens cá. Vens cá que eu já estou a isto. Também queres, Luno? Manda vir. Manda vir aí a malta toda. Malta, e por favor, a malta toda, vocês não vão acreditar. Claro que uma pessoa está aqui a saltear esta brincadeira toda e já estou com algumas saudades. Oh, malta. Eu tenho que admitir isto. Já estou com algumas saudades de ir até a esta mega equipa que eu também pertenço, das nossas aromáticas vivas, e estar lá a fazer uma dinâmica com a pessoal, com as pessoas já sento saudades de estar ali a conviver, porque claro que há trabalho, há tudo, mas também há convívio e há, e a malta é feliz ali também nas coisas. É pá, sinto saudades de ir até Santarém, à fara da agricultura, com as nossas aromáticas vivas, fazendas boas. Sinto-se, senhora, mas vocês dizem-me assim, ai chefe, estamos sendo saudades disto, mas isso vai tudo acontecer. Claro que vai. Claro que vai. Mas uma pessoa pode sentir saudades. Pode sentir saudades, com certeza que sim. Porque, porque sim. Uma pessoa pode sentir saudades, porque sim. É pá. E também sinto saudades de ir lá até Viana, depois comer lá na tasca do Necas, ali assim portozeu, ali assim uma coisinha como deve ser. E a minha Cândida diz que a chuva deixou os meus tomates molhos. Oh, dona Cândida. É assim, dona Cândida. Eu não sei o que é que se tem passado com os seus tomates, dona Cândida, mas os meus até estão, os meus até estão razoavelmente bons e gostosos. Sinto-me só aqui assim, dona Cândida, aqui assim, a minha tomatada, a minha tomatada até, até vai ficando, é pá, é assim, vai ficando, está boa, cada um sabe dos seus tomates, cada um escolhe e os vai colocando a heito, não é, para dentro da panela ou não. E claro que, e claro que eu também gosto aqui assim de fazer das boas com os nossos, com os nossos, os tomates da nossa terra, são os tomates da nossa terra. São os tomates, são os tomates que vêm da horta, são os tomates que fazem a nossa gastronomia também andar como deve ser. Aliás, a gastronomia portuguesa é muito rica em tomates no refogado ou também em vários pratos. Muitos pratos levam tomates, desde uma boa caldeirada ou um alvozinho de tomate. Claro que sim, vários pratos, os tomates acabam por fazer parte de várias coisas, mas também é preciso saber colocar o galho. E, por falar em bom galho, já temos aqui assim o tomilho, mas também podemos ir assim buscar um bocadinho da nossa salsa, se eu quiser ser básico, mas para inovarmos um bocadinho, já que colocámos tanto tomate, há uma coisa que nunca pode faltar, que são os nossos orégãos frescos. Vamos buscar aqui um bocadinho de orégãos frescos. Quem conhece os orégãos frescos? Enquanto vocês me respondem a quem conhece os orégãos frescos, o José diz que tem que ir a coja comer um bel bucho. E eu adoro... Ah, malta, há quanto tempo eu não vou a coja? Ah, é dita coja. Tem que ir lá a coja, sim senhora. Tem que ir a coja, sim senhora, comer um bel buchozinho. Com certeza que sim. Bem, então, mais uma vez, mais que uma herva aromática, se no preparado para o nosso puré, vamos buscar a coflor, o alho, a salva e um bocadinho de cebolinho, aqui para esta base, com o tomate, já tinha ido buscar o tomilho, mas ainda vamos buscar com o tomate há coisas que ficam sempre bem, como por exemplo os nossos orégãos. Adoro aquecer um belo orégão, a ser aqui um bocadinho como deve ser, bem, fica mesmo do melhor que há, fica mesmo coisinha boa desta vida, coisinha gostosa desta vida. deste lado universo, fica mesmo assim, olá, 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 assim, fica mesmo como deve ser, epá, que belos orégãos, aqui assim uns orégãozinhos a entrarem, assim uns orégãozinhos a ficarem bem bons e bem gostosos, e vocês já me dizem assim, oh chefe Fábio, oh chefe Fábio, mas que coisa tão bonita, um olá, uma pessoa já comer vinha, então, agora, o que é que vamos colocar cá para dentro? Ventilhas. Pegamos as ventilhas e vamos varrendo as ventilhas com muito amor e com muito carinho. Aliás, para termos um bom prato vegetariano, ou neste caso, vegano, temos que muitas das vezes utilizar ventilhas ou outras leguminosas. As ventilhas aqui já estão cozidas, as ventilhas são das poucas leguminosas que eu também já partilhei numa dica da semana feita por mim, são das poucas leguminosas que não precisam de hidratar muito antes, ou seja, podem se hidratar na altura e ficarem no ponto. Bem, a Juliana pergunta-se, ah, como se cozem? Cozem-se bem boas? Cozem-se bem boas? Então, como é que se cozem? Há água fria, com as ventilhas para dentro da panela, há ventilhas com casca-se, descascadas, há vários tipos de ventilhas. E como é que nós fazemos? Pegamos as nossas belas e boas ventilhas, porque elas têm que ser belas e gostosas, têm que ser assim bem charmosas e colocámos-as na panela. As ventilhas olham para nós e de repente nós damos ali aquele pinote assim, para a ventilha para dentro da panela. As ventilhas caem lá para dentro e se fosse aquela malta da macrobiótica e daquilo tudo e assim, coisa, as ventilhas com alga combo. Bem, é sempre um bocado discutível, mas o que é que alga combo faz? Faz ao fim e ao cabo depois com que existe uma maior digestão por parte da fibra e evita aquela refatuência e aquela parte toda dos gases provocados pelas próprias leguminosas, porque evita a fermentação, ok? Mas não só também se pode cozer diretamente. Depois, o que é que fazemos? Temos, assim, estas boas lentilhas com espinafos, com estas coisinhas todas boas, colocamos-as em água. Mal elas levantam fervura, quando são daquelas descascadas, aquilo é para aí 15 minutos a cozer. Quando são das com casca, pode ir até aos 20, 22, às vezes também consome a quantidade de lentilhas. Tem a ver, claro, com o tempo se estão descascados ou não, mas depois também com a quantidade de lentilhas que temos dentro da panela. Isso o nosso forno é daqueles que levanta a fervura ou sai daqueles que, quando metemos aquele lá para dentro, que é o baixo. Mas normalmente eu conto. Após levantar a fervura, pascam casca, 20 minutos e ficam sempre bem, bem, bem no ponto. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos pegar aqui, assim, neste nosso preparado e vamos, assim, fazer das boas. Eu, para forrar o meu tabuleiro, podia forrar 30 por uma linha, mas hoje vou-vos ensinar um novo truque para forrar o tabuleiro. Oxe! Oxe, veja mesmo que está num direto com patrocínio das aromáticas livras. Ai, eu digo, pois bem, pois bem, meus maninos. Vamos, então, aqui, assim, pegar no cebolinho e vocês dizem-me assim, mas que quantidade de cebolinho é que o chefe quer? Quero do bom, quero aqui, assim, uma quantidade boa de cebolinho, aqui, assim, para colocar nesta base, aqui, assim, vejam, para quando nós vamos acalcar, aqui, assim, já temos um belo cebolinho espalhado. Vimos buscar, assim, os nossos orgulhos. Querem ver os orgulhos entrar cá para dentro, meus maninos? Vejam só aqui, assim, os orgulhos vizinhos entrarem aqui, assim, para dentro. Vocês até se passam da cabeça. Ai, chefe o Fábio. Ai, chefe o Fábio, o seu legume e a sua leguminosa. Aqui, assim, esta camadinha está a ficar tão boa. Está a ficar, assim, tão gostosa. Está a ficar, sim, senhora, vamos calcando tudo isto, assim como deve ser. Calca para a esquerda. Calca para a direita. Calca para cima. Calca para baixo. Calca para um lado e calca para o outro. Vamos, assim, apertando lentamente, tudo isto, assim. Estão a ver, meus maninos? Está, assim, bem apertadinho, bem calcadinho e está aqui a ficar, mesmo, como deve ser, como anda a lei e como anda a tradição. Ai, ó, chefe o Fábio. Agora, agora o meu manino com isto já não quer outra coisa. Quero sim, senhor. O que é que eu vou fazer? Vou pegar no nosso puré e tenho aqui, assim, um pouco de couve-flor, que vocês já viram, com o alho e vamos colocar, aqui, assim, o nosso purézão por cima. Ai, epá. Ah, chefe, mas vejam só. Isto é importante, às vezes, vocês sentirem, verem esta cremosidade. O puré, ele, apesar de levar a couve-flor, ele espalha e fica aqui, assim, bem, bem, bem no ponto. Sintam só. É lá. É que coisa deliciosa desta vida. Que coisa deliciosa deste ou do outro lado do mundo que isto, uma pessoa, até, se bava, aqui, assim, como deve ser. Bem, mais um bocadinho, assim, aqui, assim, a ficar como deve ser e mais um bocadinho para o outro lado, também, para ficar como deve ser. É lá. É lá, chefezão. Chefezão, mas isto não está aí para a brincadeira. Ah, eras, meu manino. Não está para a brincadeira. Agora, quem quiser pode colocar por cima pão rabado sem glúten, pode colocar por cima farinha mandioca, pode colocar por cima pão rabado normal, pode colocar aqui assim por cima diferentes elementos. O que é que eu vou colocar? Um bocadinho de pão rabado, mas vou buscar mais ervinhas aromáticas. Porquê? Porque, muitas das vezes, o pão rabado, claro que vai ser absorvido e vai-lhe dar um toque de crocante. No entanto, este toque de crocante do pão rabado pode ser complementado com uma ervinha aromática. E estas ervinhas aromáticas, claro que vocês dizem-me assim. Ah, chefe Fábio, mas isto não dava para ir buscar aí uma erba doidona? Dava. Que erba doidona que quer? Que erba doidona que quer, minha manina? Quer uma erba doidona? Vamos aqui, assim, buscar um tomilhozinho. E a Conceição diz que também pode pôr bebedura de cerveja. Também podia ser. Também podia ser aqui um bocadinho por cima que também dava. Dava sim, senhora. A Conceição também conhece esse troco. Agora, pegamos assim no nosso tomilhozão. Ai, que belo tomilho! Ai, assim, um tomilhozão. Aqui assim, esta boa erva aromática que eu aqui tenho na mão. Aqui assim, sobre a nossa bancada. Assim, um belo tomilho. Ai, chefe, mas isto hoje parece uma fantasia de ervas aromáticas, chefe. Parece uma fantasia. Parece uma fantasia de ervas aromáticas. Porque, eu digo, podem aparecer muitas fantasias. Podem aparecer muitas fantasias de ervas aromáticas, mas, assim, está bem bom. Sintam só. As ervinhas também podem ser colocadas por cima, agora, antes de irem ao forno. Se fosse o manjericão, secava só no final, tal como os arevãs frescos. Também podiam ser colocados, mas secavam. Mas, tudo que estas assim, ficam maravilhosas. Alecrim, tomilho, ficam bem bons. E a minha paparocas diz que, com cornflakes moídos, também ficava no igoto. Ai, ficava assim, senhora. Ai, os meus cornflakes ficavam assim bem bons. Agora, ligamos aqui assim o forno e vamos começar a preparar isto para ir ao forno, meus meninos. Aqui assim o fornozinho bem ligado, em modo ventilado, 230 graus. E bota lá para dentro. Bota lá para dentro, Odete, Cristina. Bota lá para dentro. Bem, agora, muitos de vocês querem ver uma decoração. Eu vou fazer-lhe uma decoração, como eu disse, já está no forno, com um garfinho. E a minha Sónia diz que está curiosa para ver se essas ervas combinam todas. Oh, Soninha, por acaso ficam bem boas. É assim, há aqui coisas que são clássicas. Imaginemos, orégano e tomate, é básico. Depois, salva e com flor, é básico. O cebolinho dá aquele toque de cebola, também fica bem bom. Agora, quero que vejam isto, meus meninos. Aqui assim, aqui assim. Vejam só, vou colocar assim o garfinho, a puxar um bocadinho. A dar aqui assim umas afinfadelas. Assim a dar aquele desenhozão. E agora sim. Um pedacinho de azeite. Mal tem no Facebook. Vocês não podem ter aqui acesso a tudo, porque eu só tenho uma mão. Agora aqui assim, um bocadinho do último toque de azeite. Vejam só. Tshhhhhh! Eba! Eba! Meus meninos! Eba! Eba! Pá! Isto aqui assim. Isto está mesmo bem bom. Está mesmo, está mesmo de comer e de chorar por mais. Está mesmo a ficar ali. Coisa séria. Coisa gostosa desta vida. Está a ficar assim, sim senhora Está, está, e fica mesmo do melhor que há Pois fica, fica assim senhora, meus meninos Está assim, está assim mesmo como anda bem Está aqui assim, sim senhora Aqui, só tens uma mão Eu só tenho uma mão e um pé Não, tenho dois pés, meus meninos Uma mão e papaya também, vá Ó maltazinha, hoje Tínhamos então aqui assim uma receita mais em moto Vegan, claro que muitas das vezes também é importante Equilibrarmos o nosso tipo de refeições Nem tanto ao mar, nem tanto à terra Mas se pelo menos uma vez por semana Ou às vezes duas, três, quatro vezes Tivermos uma alimentação vegetariana ou vegana Muitas das vezes podemos ter um melhor equilíbrio Na nossa alimentação A alimentação é o equilíbrio de tudo Aquilo que nós fazemos E claro que ter os legumes em torno da nossa mesa Para além de preservarmos melhor o nosso planeta O nosso ecossistema Também podemos ter assim uma boa diversidade alimentar Nunca se esqueçam de para fazer uns belos pratos gostarianos Precisamos de consumir leguminosas Mas acima de tudo para dar sabor E reduzir a quantidade de sal na nossa comida Precisamos ir buscar belas e deliciosas Ervas aromáticas Bem boas e bem gostosas Bem, não tenham medo de usar ervas aromáticas na vossa vida Misturem as ervas aromáticas Às vezes mais do que uma para dentro de um prato Em quantidade que elas combinam bastante bem Claro que sim Muitas das vezes Vocês pensam assim Mas, então, mas porque é que uma erva Uma dá mais frescura, outra dá mais intensidade Ok? Temos que ir buscar esta frescura e esta intensidade Às nossas ervinhas aromáticas do vaso Que dão pó menino e pambina E dão mesmo para toda a gente Não é verdade, minha Célia Castro? É verdade, sim senhora A minha Jota Negritas já está a falar com a Salvador Cristina Bem, ai, maltinha da minha vida Há uma coisa que eu vos garanto O nosso empadão está no forno e agora temos que falar das boas Bem, ontem aposentei-vos um projeto diferente Um projeto no qual eu vou iniciar já 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 este sábado Que é um projeto novo na nossa RTP1 Chefes da nossa terra São literalmente as nossas regiões de Portugal Num confronto, numa disputa Numa competição Mas claro que amigável também, não é? Porque nós, no nosso Portugal inteiro Temos uma ótima gastronomia com bons produtos No qual se vai puxar a referência ao pão tradicional Aos enchidos, aos queijos Ao artesanato muito ligado também aos pratos Como nomeadamente o barro, o ferro fundido Certas profissões também antigas Ligadas em torno da gastronomia E no fundo é puxar um bocadinho por este nosso Portugal Um projeto da nossa RTP1 Com a nossa Coral No fundo um projeto que eu fui convidado juntamente com outra equipa Para fazer parte Sinto-me orgulhoso Sinto-me orgulhoso de poder lá estar Sinto-me orgulhoso de poder fazer parte destes nossos momentos E já sabem, claro que eu já estava com a minha Tanocas É verdade, durante a semana Ou a chába já estava com a Tanocas à tarde Durante a semana Mas agora aos sábados sim Vai ser só aos sábados à tarde Que vai passar E podem depois também ver, rever, ter a vossa televisão ligada No fundo, mais um projeto que eu abraço Dentro deste canal É verdade Vai ser um programa que há de começar por volta das 14 horas 14, 14 e 30 Começa às 14 e 30 E há de ir aproximadamente até às 19 horas Olha, se calhar ainda vamos ter diretos depois no final do programa Olha, seja o que Deus quiser Estamos juntos na mesma E estamos lá a fazer das boas A provar, a fazer E no fundo a cozinhar Olha, é assim É assim que mandava aí a tradição Bem, a minha Cozinhadas da Rosinha Diz que também ficou muito orgulhosa por si Chefinho, oh, a minha Cozinhadas da Rosinha O muito obrigado, minha menina Bem, agora não sais da RTP E ainda ficas Ai, ai, ai Ai, Ana Carvalho Ai, ai, ai Não brincos com isso Bem, e a minha Deusinha Franca diz É muito tempo de programa É muito tempo É uma tarde inteira É uma tarde inteira Mas eu sou rijo Eu sou rijo Eu, ai, é uma tarde inteira Eu também com a Tanocas Uma pessoa também estava aí uma tarde inteira Também estava aí sim, senhora Bem, a Alcina vai ver Ah, vai ver sim, senhora E eu fui para cima Diz que também Ai, se vai lá haver ervas aromáticas Então não há de lá haver ervas aromáticas Por amor de Deus Se não houvesse lá ervas aromáticas Já viria o que é Há de haver lá Boa cozinha Com certeza que sim Hum Já estou aqui sem dar um belo golinho de água E a maltazinha toda a dizer das boas E estão a perguntar se em estúdio Ou nas várias fedas Bem Eu não posso Eu não sei se posso revelar já isso Mas Eu não sei se esvá Eu acho já se pode revelar esse detalhe Porque isso já deve ser oficial É Desta vez Desta vez vai ser em estúdio Está bom? Pronto Mas as várias terras vêm até nós E vêm até nós com tudo Isto vai ser uma mistura de Jogos sem fronteira Uma mistura quase de preço certo Uma mistura da nossa tarde Uma mistura de praça da alegria Uma mistura de Dança das estrelas Ou as estrelas da tarde Vai ser aqui assim uma coisa Algo revolucionário e bem diferente Vale a pena ver Há de haver bailarica Há de haver comida Há de haver 30 por uma linha E vai ser bem bom Bem Hum Já vamos combinar tudo Quando eu tiver a ver as coisas Depois eu digo-vos É Mas eu ainda não comecei a gravar E sábado vai ser já Este sábado O primeiro Direto Vai ser em direto É em direto Ou seja Vai ser o mata-mata Vai ser o esfrega-esfrega Vai ser o roça-roça E vai ser ali assim Um programa como deve ser E fiquem sabendo Também vai haver público Há claques Ah E já imagino Já imagino vir uma claque Uma claque de Coimbra Uma claque dos Açores A se dizer Olá Olá Bolevo do Caio Caio A mim vai haver Vai haver E depois É assim Ah maldinha E depois imaginemos só que Não fica mal Querem trazer uma alcatra da terceira Para me darem a provar Assim Ah podem trazer O público Traga Traga que uma pessoa come Ai Uma pessoa dá o serrote Ah devem muita alegria Sim senhora E vai ser Vai ser Ai Quer trazer um pãozinho Aventujano Vai haver um pãozinho Aventujano E uma chouriça As chouriçazinhas E a pata do prosunto Traga a chouriça E a pata do prosunto Com certeza que sim E o azeite da região Traga o azeite da região Traga o pão Traga o chouriço Traga o que É tudo Aqui vai ser Vai ser A séria A nossa portugalidade Em torno da mesa Com tudo Quer trazer também Um pratinho de barro Para oferecer A dez sabores Que nos unem Chefe Traga Há de tudo Há de tudo Isto é mesmo Vão ser os chefes Da nossa terra E vai ser mesmo A séria Amanhã cozinhada Rosinha Pronto Se temos que nos inscrever Depende para o quê Se for para ser participante Sim Penso que as inscrições Já estão abertas Podem-se inscrever É verdade Têm que fazer parte De uma equipe Para representar a região Posso dizer que sim E depois Para apoiar essas pessoas Para o público Eu ainda não sei Mas eu vou perguntar Ó malta Eu hei de perguntar Porque depois também Lá deve haver Alguém que trate isso Do público Com certeza Que há sempre Todos os programas Por isso Depois Depois já imagino Ó malta Eu já imagino Eu só imagino isto Eu só imagino Vir aquela comitiva De dentaduras Por ali fora Ai não Que não imagino Imagino sim senhora Imagino Que isto é mesmo A séria na doces É a mesma A séria Minha Ana Bela Ai A minha linita Bem A minha linita Diz que eu não costumo Ver a RTP Ao sábado da tarde Ai É a minha lina O Vina Brito Vai começar a ver A RTP ao sábado da tarde Minha menina Senão Leva com o alho francês Que logo vê Está a perceber Está a perceber Minha menina Ai 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 Amém E porquê que isto é bom Uma pessoa ganha mais naturalidade Uma pessoa faz as boas Também estou mais um dia da semana Perto de vocês Da nossa televisão portuguesa Depois também é bom Para as marcas Como a pessoa depois Também está sempre ligada Claro que sim Isto é só coisas boas É bom para a RTP Depois também é bom Para o programa da nossa tarde É bom para os chefes Da nossa terra É bom para todos E por isso É uma pessoa Uma pessoa diz assim Ai mas chefe Fábio Que alegria Que alegria Claro que é uma grande alegria Porque a nossa RTP1 É aquele canal Sem conflito entre Aquele nosso canal De televisão pública portuguesa É aquele canalzinho Que não engana ninguém E que faz sempre assim Todos os programas Que nos inspiram bem Ó malta Por vos falar a inspirar Tenho aqui assim Já 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 A sair do forno E ainda não está Completamente acabado Mas vou-vos mostrar Como é que isto está a ficar Aqui assim O nosso empadãozão Ai que belo empadãozão Aqui assim Ai chefe Ai chefe Fábio O seu empadão O seu empadão Está a ficar bem no bolso Está a ficar aqui assim Um empadão Todo glutão Está a ficar aqui assim Um empadão Todo sensualão Bem Aqui assim Aqui mesmo como deve ser Aqui Ai não que não fica Manoela Costa Manoela Costa Está a precisar De lá com o alho francês Está a precisar De lá com o alho francês Está a precisar De lá com o alho francês Sim senhora Doutou-te isso Não estou a brincar Manoela Costa Um grande beijinho para si A minha deusinha franca Já toda sorridente E o nosso José Bernardino Aqui assim a ver Que isto aqui é que vai ser Mesmo à séria Vai ser sim senhora Aqui Ó minha lilia pita Ó minha liliazinha A minha liliazinha pita Já está a dizer Que isto Está mesmo De comer e de chorar Por mais bem Se vocês sentissem A quantidade de aromas Que vai por aqui Eu já nem sei Mas uma coisa eu vos digo Agora tenho Nas aromáticas vivas Antes de terminámos O nosso direto Isto quase podia ser Isto quase podia ser Uma gama Da tininha Da tininha collection Mas isto quase Podia se chamar O fabinho collection Ou herbinha collection Aqui assim Hoje podemos ter Uma nova gama Para usar na nossa vida É verdade Agora pode-se adquirir Por apenas 12,60 euros O amigo Não sei Eu malte inventei Mas Eu sou para isto lá Eu não vou dizer assim O que é que acontece Uma pessoa pode receber Em casa Uma caixa de surpresa O que é que é uma caixa de surpresa Meus meninos Então é assim Há a escolha Do chefe Fábio Bernardino O chefe Fábio Bernardino Uma caixa de cartão Das nossas aromáticas vivas Estão 6 ervinhas Selecionadas Por mim Neste caso O meu pack De ervas aromáticas Favoritas É verdade Então Entre Ervas aromáticas Cortadas Flores comestíveis Microgrinds E tudo isto A um preço Bem especial Por isso Vale a pena ir até lá Vão até a loja Onde vai Meus meninos Vão até lá Como é que vocês vão Podem ir através do Instagram Das nossas aromáticas vivas E que fica bem bom A minha Ana Carvalho A minha Algarbia Já pediu Oh Ana Carvalho Ainda vai receber ali Uma erva daquela Já vi Assim ali toda choruda A chegar a casa Que a minha Ana Carvalho Até se passa da cabeça Com certeza que sim Bem O nosso empadão Falta ir assim Um bocadinho ao forno Só Acabar de testar Mais um bocadinho Claro que lhes posso mostrar Nesta fase Como é que ela está Está a ficar aqui assim Ainda bem bom Mas falta de testar Mais um bocadinho Para ganhar um bocadinho Mais de cor E o pãozinho ralado Ficar assim bem cozidinho Temos as ervinhas aromáticas Todas por cima E daqui a bocado Quando eu tirar isto Do forno da vez Quando eu tirar isto Do forno da vez Vocês até se vão Babar Vão escorrer a água Assim pela vossa boca A ver assim Tudo isto aqui A ficar Mesmo como deve ser Vão ver sim senhor Bem Aqui assim Ai vai ficar bem bom Estão-me a perguntar As nossas ervinhas aromáticas Chegam à casa das pessoas Bem fresquinhas Claro que sim Porque as nossas aromáticas vivas Desenvolveram uma tecnologia Que se chama Erva aromática No vaso É por isso que elas são vivas Como as nossas ervinhas aromáticas Vão aqui assim Dentro do vazio Da terra Neste caso Elas vão com uma boa quantidade De umidade E vão em modo vivo O que significa Que durante a viagem E mesmo quando vocês As recebem Ainda as recebem Num estado de foscura Máximo e extremo Aliás Depois podem as manter Na vossa cozinha E elas chegam sempre boas Fiquem sabendo Que as minhas Não vêm de nenhum hipermercado As minhas são enviadas Diretamente De Viena do Castelo Da sede As nossas aromáticas vivas É verdade Estão a ver Os gelianos Lá em baixo Não tem nada a ver Estão a ver Ali O Também não tem nada a ver Andam para o lado Vão ali junto ao mar Encontram as nossas aromáticas vivas E as minhas ervinhas aromáticas Vêm diretamente de lá Para cá Ervas aromáticas biológicas Bem boas Bem gostosas E com o melhor Que nós merecemos A minha Maria Vitor Silva Diz-se Forças Chefar Bernardino Esse sim mesmo Com o seu público querido Ah Assim é que é Bem Estive num direto E adorei ter participado Consigo num workshop Ai o muito obrigado Minha Maria Vitor Silva O muito obrigado Uma pessoa também vai tendo Aí a agenda Em digressão nacional Com muitos diretos Com muitas coisas A acontecer de norte A sul do país Uma pessoa não para Não parar É assim mesmo O que se leva à vida Nós é que sabemos Levar a vida direita Nós é que sabemos Andar nisto Não é Meus meninos Claro que sim Podem-se parar de babar E podem mais aí comer É mesmo caso Para dizer que eu sou O chefe à Bernardino Estes são os ceburos Que nos unem E a nossa receita de hoje É uma receita Bem vegana Mas ao mesmo tempo Bem saborosa E pela alternativa É assim uma receita Mais fitzinha Um belo empadão De coflor E lentilhas Para o menino e para a menina Com muita ervinha aromática E com ervas aromáticas Um bocadinho mais diferentes Utilizei aqui um bocadinho Da salva No preparado de lentilhas Depois também A salva e o cebolinho No preparado de coflor E depois utilizei no preparado de lentilhas O tomilho E os oreros Ervas aromáticas Beijinhos Boa noite E até amanhã Malta Vão lá comentar depois Olha que eu estou no olho Beijinhos pessoal Boa noite Alegria Boa noite a todos vocês Boa noite